Fala, aluno de Radiologia! Tudo bem com você? Deixa eu fazer uma pergunta. Você gostaria de ter um super combo de material com mais de 700 questões para você praticar, mais de 90 aulas para você poder aprender, mais de 90 PDFs de conteúdo para você poder anotar e fazer todas as suas anotações e mais de 300 questões comentadas? Pois bem, agora imagina ter todo esse material em uma única plataforma na palma da sua mão. Pois bem, todo esse super combo de material de Radiologia está com valor promocional por apenas R$ 97,00. Então, corre e garanta o seu hoje mesmo. Então, toca aqui no primeiro link da descrição e saiba mais. E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo de questões comentadas. E no vídeo de hoje, trago aqui algumas questões relacionadas à física. E aí, tá preparado? Mas calma, antes de começarmos a praticar com as questões, para você aí que é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. Lembrando também que vocês podem me seguir nas nossas redes sociais, tanto o arroba radiologando, como também o arroba do Júlio Prof. Pois lá tem muito conteúdo bacana para vocês acompanharem e, claro, poder radiologar de pertinho comigo. E ó, se você está querendo aprender ainda mais, ter conteúdos exclusivos e aulas exclusivas, está disponível o super combo de material de Radiologia que está aqui, ó, no primeiro link da descrição. Dá uma conferida que eu tenho certeza que você vai gostar. São várias aulas com vários conteúdos, PDFs e, inclusive, mais de 700 questões para você praticar. E aí, tá esperando o quê? Vai lá e dá uma conferida. Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, preparei aqui algumas questões para a gente poder praticar. E muita gente sempre pergunta se no curso de Radiologia tem muita Matemática, tem muita Física, ou se tem muita Química. E aqui tem algumas questões para você entender bem qual é a parte da Física que está atrelada aí à Radiologia, para que você possa entender que não é só cálculo, que, por sua vez, tem a parte da teoria que é onde a gente vai conseguir interpretar e entender muito bem. Então, ó, vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte. Qual das partículas, a seguir ou abaixo, possui uma massa irrelevante? Letra A, próton. Letra B, nêutron. Letra C, elétron. Ou, letra D, partícula alfa. E aí, qual dessas partículas, elas, basicamente, aí, possuem uma massa irrelevante? Tendo em vista que essas partículas, todas juntas, basicamente, é que vão formar aí em relação ao álbum, tá certo? Ou, pelo menos, algumas delas, tá certo? E aí, qual das questões aí, qual das partículas a seguir, possui massa irrelevante? Letra A, B, C ou D? Qual seria aí a sua resposta? Ora, se você marcou aí a letra C, elétron, a sua resposta está correta. Afinal de contas, o elétron, ele vai possuir uma massa muito, mas muito pequena, que do ponto de vista da física, é uma massa irrelevante. Agora, quando a gente fala do próton, do neutro e até mesmo da partícula alfa, estes, por sua vez, vão possuir aí uma massa significativa. Exemplo, o próton e o neutro possuem aí, basicamente, massa equivalente a 1, enquanto que a partícula alfa possui massa equivalente a 4, porque, basicamente, a partícula alfa, ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. E, basicamente, cada próton e cada nêutron vai representar o número quantitativo de 1 de massa. Então, a resposta correta aí, dessa primeira questão, é a letra C, elétron. Deu pra entender? Vamos, então, agora, para a próxima questão. Temos aqui, agora, a segunda questão. Se liga só. Qual dos tipos de radiação a seguir ou abaixo é considerado uma radiação corpuscular? Letra A, raio-x. Letra B, partícula alfa. Letra C, raios gamas. Ou, letra D, raios cósmicos. E aí, qual dessas alternativas, basicamente, representa aí, tá certo? Um tipo de radiação corpuscular? Letra A, B, C ou D? Eu vou deixar você pensar um pouquinho e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a questão que você marcou? A, B, C ou D? Ora, se você marcou aí a letra B, onde tem partícula alfa, a sua resposta está correta. Qual a diferença, então, entre uma radiação eletromagnética e uma radiação corpuscular? A radiação eletromagnética, anota aí a definição para você não esquecer. É basicamente uma radiação cuja possui as propriedades de possuir energia, mas não possuir massa. Ou seja, raios-x e raios-gamas, por exemplo, é um tipo de radiação eletromagnética, que, por sua vez, tá certo? Vai possuir aí estas características. Já a radiação corpuscular, além de possuir massa, também vai possuir energia, tá certo? Que é no caso da partícula alfa, que é composta por dois prótons e dois nêutrons. No caso, ela possui massa e também possui energia, porque os prótons possuem energia positiva. O nêutro, bom, este não possui energia, tá certo? Então, a resposta correta da segunda questão é a letra B, tá certo? Radiação corpuscular, corpus, massa, tá certo? Então, a resposta correta aí é a letra B, ok? Na letra A, C e D são radiações do tipo eletromagnéticas, ok? Anotou isso aí? Bom, eu espero que sim. Vamos então agora para a próxima questão. E temos aqui agora a terceira questão, que fala aí basicamente também sobre a questão em relação ao átomo. Se liga só. Bom, sabemos que para calcular a massa, basicamente a gente precisa aplicar a seguinte fórmula. Onde A é igual a Z mais N. A é basicamente a massa que a gente quer encontrar. Z é o número atômico presente em relação àquele átomo. E N, basicamente, é a quantidade de nêutrons presente naquele átomo. Logo, a massa, ela é definida como o quê? Letra A, B, C ou D. Qual a resposta que você marcaria aí nesta questão? Ora, já sabemos que a massa é igual a Z mais N. Então, basicamente, esse sinal de mais significa a adição em relação ali às operações básicas da matemática. Então, sabemos que é uma soma. E a resposta correta é a letra C, pela soma da quantidade de prótons e nêutrons. Então, A é a massa que a gente quer encontrar, Z é o número de prótons e N é o número de nêutrons. Para a gente poder saber a massa de um átomo, basta pegarmos a quantidade de prótons e somar com a quantidade de nêutrons. E, assim, fazer o cálculo. Por exemplo, a partícula alfa, ela vai possuir dois prótons e dois nêutrons. Logo, o A, que é a massa, é igual a 2 mais 2. 2 é o número atômico, tá certo? Basicamente, o número presente de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Como a partícula alfa possui dois prótons e dois nêutrons, logo, a sua massa é igual a 4. Então, a resposta correta dessa terceira questão é a letra C, pela soma da quantidade de prótons e nêutrons. Viu como física não é tão complicada assim como a gente imagina? Claro, que isso no quadro fica muito mais interessante da gente poder aprender. E se vocês quiserem que eu explique isso no quadro, deixa aqui nos comentários também, que eu quero saber aí da sua resposta, tá bom? Lembrando, pessoal, de vocês me seguirem lá no Instagram, tanto no arroba radiologando, como também no arroba e goste do prof. Pra que você possa ficar por dentro aí de todo o conteúdo que também é postado, tá certo? E lembrando também que o super combo de material de radiologia tá disponível lá no site do Radiologando. Primeiro link na descrição. Vai lá e dá uma conferida. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Encontro vocês, então, no próximo vídeo, na próxima live ou, quem sabe, na próxima postagem. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho